Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Assim como em outubro, o mês de novembro terá muitas atrações para os amantes da astronomia, já começando nesta quarta-feira, quatro, com uma chuva de meteoros, que pode gerar belos registros fotográficos. E tem mais vindo por aí, incluindo outra chuva de meteoros, eclipse lunar e lançamentos espaciais, como a guardada missão Creon, realizada pela NASA em parceria com as Pacex. Destaques do mês confira, os principais destaques do calendário astronômico de novembro. 4 e 5 de novembro, a chuva de meteoros táuridas, resultado da poeira do asteroide 2004 TG-10 e do cometa 2 Penk, terá seu pico nesses dois dias. Ela poderá ser visualizada na direção da constelação de Touro. 10 de novembro, Mercúrio, estará em seu ponto mais alto no horizonte, uma ótima chance para observá-lo, ao final da noite. Basta olhar na direção leste, momentos antes do Sol nascer. 12 de novembro, conjunção entre a Lua e Vênus, antes do amanhecer, na direção leste. 14 de novembro, nova, data agendada para o lançamento da missão Creon, que partirá de Cabo Canaveral, nos Estados Unidos da América, às 20 horas e 49 minutos, horário de Brasília, impulsionada pelo foguete Falcon 9. 17 e 18 de novembro, pico da chuva de meteoros leonídeos, fruto da poeira do cometa Tempel Tuttle. Para observá-la, olhe em direção à constelação de Leão. 19 de novembro, conjunção entre a Lua e Júpiter, mais cedo, e entre a Lua e Saturno, posteriormente. 25 de novembro, conjunção entre Lua e Marte, logo após o pôr do Sol. 30 de novembro, mês termina com o eclipse lunar penumbral, fenômeno que será visível em áreas das Américas e da Ásia, além do Oceano Pacífico. Apps que ajudam na observação, para localizar os eventos astronômicos de novembro observáveis a olho nu, use apps como Star Chart, Go-Obliski Map, Stellarium e apenas uma bússola. Eles ajudam a encontrar os objetos no céu. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto